Já na madrugada de ontem, patrulhamento da Polícia Militar, um Vectra transitando em alta velocidade, foi abordado. No condutor de 34 anos, a equipe da Polícia Militar notou um forte odor de bebida alcoólica. Em buscas no carro foram encontradas três armas de fogo. Nós tínhamos uma equipe da ROCAM fazendo o patrulhamento preventivo na cidade de Cornel Vivida. Em determinado momento, eles avistaram um rapaz, um homem saindo de um veículo em atitude suspeita, próximo de um bar na cidade de Cornel Vivida. Optaram por abordar esse cidadão e também o veículo. E durante buscas nesse veículo foram encontradas essas três armas de fogo dentro do automóvel desse cidadão. Perguntado a ele qual seria a procedência e de onde ele estaria vindo com essa arma de fogo, ele não se pronunciou a respeito. Também foi verificado que uma dessas armas possui um registro de furto. Nós ainda estamos verificando qual é a situação de furto dessa arma de fogo. Mas, enfim, o saldo ali foi de três armas de fogo apreendidas, juntamente com munições também que estavam com ele no local. Além das armas apreendidas, realizado o teste do bafômetro, confirmou-se o condutor estar sob influência de álcool, configurando o crime de embriaguez ao volante. O detido foi encaminhado, juntamente com as armas e as munições apreendidas, à quinta SDP.